Eu, na última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre a necessidade de sermos uma figueira frutífera. É preciso produzir frutos, é necessário produzir frutos. Você que estava hoje aqui pela manhã, o pastor Nilo ministrou uma palavra, que é assim, chega a dar aquele frio na espinha, não é verdade? É uma palavra poderosa, uma palavra que se vê muito pouco nesses dias, mas está escrito. É como ele falou, Mateus capítulo 24, lá está escrito. Aquilo que o pastor Nilo falou de manhã, são poucos os que ousam pregar com aquela coragem e ousadia. São poucos, até porque são poucos também os que estão dispostos a ouvir aquele tipo de mensagem. Mas aquela é a mensagem da verdade. Aquela é a mensagem das escrituras. Aquela é a mensagem do Senhor para a sua igreja. Os dias, não há perspectiva de melhoras e melhoras e melhoras. Até porque as escrituras declaram que as coisas vão se afunilando, gente. E que isso vai culminar quando os céus se rasgarem e o Senhor chegar. Ou você acha que Deus nos salvou para nos deixar aqui? De maneira nenhuma. João capítulo 14. Ele está preparando. Eu creio que está quase pronto, diante dos sinais. Daqui a pouco o céu se rasga. E o Senhor vem buscar o seu povo, ora é dele. O Senhor vem buscar os seus. O povo que ele elegeu. O povo que ele salvou. O povo que proclama a glória de Deus na terra. Ele vem buscar. O Senhor vem buscar o seu povo. Maranata. Ora vem Senhor. O apóstolo Paulo diz. Para todos aqueles que amam a vinda de Cristo. E o nosso Deus. Eu não sei. Eu não encontro essa palavra na Bíblia. Eu não sei se Deus tem saudade. Eu não sei. Eu não encontrei. Mas eu creio que o Senhor tem desejo. De estar com o seu povo na glória. Fazendo aquilo que ele prometeu. A alegria do céu. O povo de Deus foi escolhido para isso. Você não quer que Deus deixe você sofrendo condições terríveis na terra o tempo todo. Quer? Não. Porque quando o Senhor nos converteu. Quando o Senhor nos chamou. Nos prometeu. Que nos levaria para si. Que nos salvaria da condenação eterna. Que nos salvaria desse mundo perverso. É como o pastor Nilo falou de manhã. O mundo está cruel, gente. Mas Mateus 28, 18 diz. E disse-lhe Jesus. A mim foi dado todo o poder. No céu e na terra. Então tudo está debaixo do controle do Senhor. Nada fugiu do seu controle. E o seu povo. A sua igreja. Está guardada por ele. A nossa vida está guardada em Deus. A nossa herança está no céu. A traça não rói. O ferrugem não prejudica. O ladrão não rouba. Nada disso. Está segura. Guardada em Deus. Em Cristo Jesus. Amém? Então eu falei de uma figueira frutífera. É necessário frutificar. E durante os dias. Algumas pessoas me perguntaram o seguinte. Irmão Paulo. Que fruto é esse? Que fruto Jesus está procurando na figueira? Que fruto Jesus está procurando na seara? Que fruto é esse? E eu entendo a pergunta. Eu entendo a dúvida. Quando a gente fala de fruto. De uma maneira geral. A gente já associa imediatamente. A evangelizar alguém. A dedicar tempo. A investir o nosso dinheiro na obra. Os nossos bens. Quando se fala de fruto. No reino de Deus. A primeira coisa que vem a nossa cabeça. É exatamente isso. É eu sair de casa pela manhã. E visitar uma família. É eu ganhar uma alma para Cristo. Em algum lugar. Pregar o evangelho nas praças. A gente já imediatamente. Associa fruto. A essa parte. Mas eu te convido hoje. Para a gente fazer uma análise. Com mais cuidado. E aí nós vamos ver. Se é exatamente desse fruto. Que Jesus está falando. Por quê? Porque hoje. A gente ainda não aprendeu. Não aprendeu. Separar frutos. E obras. Existe frutos. E existe obras. Tem muita gente. Que tem frutos. Mas não tem obras. E gente que tem obras. Mas não tem frutos. E é preciso ler com cuidado. Para definir. O que é fruto. E o que é obras. Talvez. Hoje. Quando você sair daqui. Você diga. Eu tenho muito fruto. Ou muitos frutos. Mas não tem obras. Ou você pode dizer. Eu tenho muitas obras. Mas me falta frutificar. E esse. É o ponto. Você. É uma figueira. Que dá fruto. Ou você. É um crente. Que tem obras. E aí. Eu quero começar. Te contando. Uma breve história. Conta-se que um pastor. Estava ministrando uma palavra. Num grande templo. E a mensagem que ele estava trazendo para a igreja. Era. Um Deus que aceita o homem. Do jeito que ele é. E o transforma. Para a sua glória. E no momento em que ele pregava essa palavra. Passa um homem em frente a esse templo. Ouve. E entra. O detalhe é que esse homem. Usava uma cadeira de rodas. Porque havia perdido as duas pernas. O homem veio até. A metade do templo. Levantou a mão e disse. Pastor. Gostaria de te fazer uma pergunta. Posso? E o pastor disse. Sim. Jovem. Fica à vontade. Ele disse. Eu gostaria de saber. Se esse Deus que o senhor está falando. Aceita um homem pela metade. Entenda a pergunta. Eu gostaria de saber. Se esse Deus que o senhor está pregando. Aceita um homem pela metade. O pastor parou. Sem reação. Jamais. Pensaria. Jamais havia pensado. Que se depararia com uma pergunta daquela. E ele imediatamente recorreu a Deus. O que farei senhor? Como responde esse moço? E o senhor colocou no coração dele uma resposta. Ele disse. Jovem. O Deus que eu estou ministrando. Recebe um homem. Pela metade. Mas que se entrega por inteiro. Ele não recebe. É um homem inteiro. Que se entrega pela metade. Conseguiram entender? Deus recebe um homem pela metade. Mas que se entrega por inteiro. E não recebe um homem inteiro. Que se entrega pela metade. É como o Tiago estava ministrando aqui. Deus olha. Para o nosso coração. Atos capítulo 15. Lá está escrito. O Deus que conhece os corações. É preciso se entregar por inteiro a Deus. É preciso se dedicar. Aos serviços do reino. É preciso crer em Deus. É preciso confiar no Senhor. Por esses dias. E todos os dias. É preciso proclamar as verdades eternas. Na nossa vida. Na nossa casa. Sobre a nossa família. É preciso andar. É preciso andar. Confiando nesse Deus. Em todo o tempo. O mundo. Não tem. Eternidade. Para nos oferecer. O que o mundo tem para nos oferecer? Riquezas. Reconhecimentos. Tudo isso. Satanás. Prometeu a Jesus. Se ele o adorasse. Mas a posição de Jesus. Que é o segundo Adão. Foi muito diferente da posição. Do primeiro Adão. O primeiro Adão. Quando foi tentado. Ele não atentou. Para o que perderia. Ele atentou apenas. Para o que ganharia. O segundo Adão. Quando foi tentado. Do que é Cristo. Ele não atentou. Para o que ganharia. Mas atentou. Para o que perderia. O primeiro Adão. Perdeu. A comunhão com Deus. E a eternidade. O segundo Adão. Perdeu todos os. A fama. Todos os. Confetes. Todos os. Aplausos. Mas ganhou. A eternidade. A comunhão. A glória. Essa é a nossa posição. Quando você for tentado. Quando você for tentada. Não pense. No que pode ganhar. Pense no que pode perder. Jesus. Não teve dúvida. Jamais perderia a eternidade. Jamais perderia a glória que era dele. Por uma tentação. Por uma oferta do mundo. É preciso atentar para isso. E nessa noite. Eu queria compartilhar com você. Algumas coisas que Deus. Colocou no meu coração. Para a glória do Senhor. Pois bem. É preciso frutificar. Todos nós sabemos. Eu creio que isso é algo que já está. No nosso coração. Fixo no nosso coração. E a gente. Nem precisa. Avançar muito. Isso. Que é o seguinte. Somos salvos pela graça. Na salvação. Na salvação. No ato da salvação. Entenda isso. No ato da salvação. Não existe participação humana. No ato da salvação. Não existe participação humana. O ato da salvação. É um ato unilateral de Deus. O Senhor resolveu nos salvar. Colossenses capítulo 1. Ele nos tirou. Ele quem? Deus. Ele nos tirou. Da potestade das trevas. E nos transportou. Para o reino. Do filho. Do seu amor. O ato da salvação. É um ato. Unilateral de Deus. Não existe participação. Humana. Nisso. O Senhor olhou. Decidiu salvar. Tirou das trevas. Colocou na luz. No reino. Do seu filho. O seu filho. Nos encheu do Espírito Santo. E hoje. Nós estamos em Cristo. Vivemos em Cristo. Vivemos por Cristo. Amamos a Cristo. Adoramos a Cristo. Somos. Sustentados. Amamos por Jesus. Esse ato. Salvífico. Não tem. Nenhuma. Participação. Humana. Nisso. A participação. Humana. Está. Após. O ato. Da salvação. Na medida. Em que nós. Avançamos. No reino. Aí. Nós temos. A participação. Por quê? Porque nós. Acreditamos. Que. Uma pessoa. Salva. Se ela. Não tomar. Cuidado. Ela pode. Perder. A salvação. Obviamente. Existe uma corrente. Que diz o seguinte. Uma vez. Salvo. Salvo. Para sempre. Isso é chamado. De uma graça. Inresistível. Uma vez. Que a pessoa. Está salvo. Não tem mais. Como se perder. Nós. Acreditamos. Que tem. Sim. Existe. A possibilidade. De uma pessoa. Que é salva. Não vigiar. Abrir. Brechas. Fazer. Concessões. Ser enganado. Pelo inimigo. Enganada. Pelo inimigo. Após. Tratar. Da fé. E perder. A sua salvação. Existe. Essa possibilidade. Mas. A salvação. Em si. O ato. Da salvação. Não tem nada. A ver. Com a gente. O senhor. Nos amou. Primeiro. O senhor. Nos escolheu. Primeiro. Então. Ele nos salvou. Por conta. O senhor. Nos salvou. Pela sua bondade. Quando nós. Estávamos. Mortos. Em pecados. Na lama. Do pecado. Mortos. Estávamos. Mortos. O senhor. Foi lá. E nos tirou. Das trevas. E nos transportou. Para o reino. Do filho. Do seu amor. Isso é a salvação. Eu e você. Nada. Fizemos. Eu e você. Não. Podemos. Fazer. Jamais. Haverá. Um homem. Ou uma mulher. Capaz. De salvar. Uma pessoa. Por mais inteligente. Que seja. Por mais rico. Que seja. Não existe. Só Cristo. Salva. Só a mão poderosa. De Deus. Salva. E salva. Gratuitamente. Salva. De graça. Salva. Porque tem poder. Para isso. Então. Isso. É algo. Que está claro. No nosso coração. Está selado. Em nós. A salvação. É pela graça. Por meio da fé. Isto. Não vem de vós. É dom. De Deus. Eu creio. Que isso. É algo. Que está. É. Claro. No nosso coração. Portanto. Portanto. E nós vamos. Se você quiser. Já pode deixar. Sua bíblia. Aberta. No evangelho. De João. No capítulo 15. Evangelho. De João. No capítulo 15. Que é. Aonde nós vamos. Explorar. Esta questão. Do fruto. Para que você. Saia daqui. Hoje. É. Sabendo. Que. É necessário. Frutificar. Pois bem. Se somos salvos. Por Jesus. E as. E as nossas obras. Não influem. Nesta salvação. Então. O fruto. Que Jesus. Está se referindo. Não pode ser obras. Não pode ser obras. Por exemplo. Não se encontra. Nas escrituras. Textos. E contextos. Onde nós encontramos. Jesus. Dizendo assim. Olha. Se você. Não tem obras. Você vai ser. Condenado. Ao inferno. Não existe isso. Exatamente. Porque as obras. Não tem. Participação. Na salvação. Ora. Se as obras. Não tem participação. Na salvação. Por quê? Porque obras. Podem ser feitas. Por homens. E mulheres. Cristãs. Ou não. Por exemplo. Médicos. Sem fronteiras. É uma grande instituição. Atende pessoas. No mundo todo. São cristãos. Todos eles. Não. Casas André Luiz. Por exemplo. Que ajudam um montão de crianças no Brasil. São cristãos? Não. Vale a história. Dá uma olhada lá. Que você vê. De onde saiu. Por exemplo. As casas André Luiz. No Brasil. Que atende um montão de crianças. Era um garoto. Que morreu. E esse garoto. Começou a se manifestar. Em reuniões deles. E o garoto dizia. Que era para fazer. Obras. Para o bem das crianças. Aí nasceu. As casas André Luiz. Entende? Luz divina. É uma entidade. Que eu conheço. Fica aqui no Jardim Europa. É Itaim. Todo ano. Ela presta um serviço. Às comunidades. Fantástico. São cristãos? Não. Não são. Obras. São obras. Glória a Deus. Para essas obras. Ajudam muita gente. Mas eu te pergunto. Essas obras. Influem na salvação de alguém? Não. Só que. O reino de Deus. É um reino de. Trabalho. Uma vez que você foi. Salvo por Cristo. Você começa a trabalhar. O reino de Deus. Não é um reino. Para preguiçosos. Aliás. Deus. Não gosta de gente preguiçosa. O reino de Deus. É um reino. Em movimento. A igreja. É um organismo vivo. Que se movimenta. O reino de Deus. É lugar. Onde os homens. Trabalham. O reino dos céus. Na glória. Na luz inacessível. É um reino. Extremamente. Movimentados. Quando você lê as escrituras. Dá uma lida nas escrituras. Naquilo que ela fala do céu por dentro. E você vai ver que o céu. Vive fervendo o tempo todo. É anjo trazendo resposta para a terra. É irmãos lá. Debaixo do trono de Deus. Adorando e dizendo. Senhor. Quando o Senhor fará justiça. É um movimento constante. Porque o reino de Deus. É lugar. Onde se trabalha. E quando Cristo Jesus nos salvou. Nos salvou com esse propósito. Trabalhar. O Senhor não nos salvaria. Para nos deixar o que? Parados. Estáticos. Estátuas. Não. Movimento. Trabalho. Ação. É eu à disposição do irmão. É o irmão à disposição do outro irmão. É a igreja toda à disposição de Deus. Para trabalhar. Para avançar. Existe trevas. Existe pessoas nas trevas. Existe pessoas. Nesse momento agora. Em que eu ministro aqui. Existe pessoas chorando. Depressivas. Doentes. Pessoas à beira da morte. E sabe que se morrer hoje. Não está salva. Pessoas em situações difíceis. Eu faço programa de rádio há um bom tempo. As notícias que eu recebo. As mensagens que eu recebo. É desse povo. Minha filha de 15 anos morreu afogada. O meu pai morreu. Estou desesperado. Minha família está destruída. Meu filho está nas drogas. Ora por mim. Ora pela minha família. Se eu mostrar para você as mensagens. O Samuel. Que é quem me ajuda. Vê com ele. As mensagens que a gente recebe. De todo lugar do Brasil. Eu dou um telefone para os ouvintes. Entrar em contato com a gente. Para estar orando. É assim. Chega dói. Dói no coração da gente. Mas é uma verdade. Muita gente sofrendo. E o reino de Deus? O reino de Deus avança. Como água purificando os corações. Levando vida. Transformação de vida. Com quem Jesus pode contar? Quais as mãos estão dispostas a abraçar o desamparado? Qual o coração dos filhos de Deus está pronto? Para obedecer ao seu rei? Os pés. Estão prontos. Para avançar. Como soldados. Orientados. Dirigidos. Protegidos. Pelo seu general. Quais os homens. E mulheres. Da linha de frente. Quais os homens. E mulheres. Que dizem assim para o seu Senhor. Eis-me aqui Senhor. Conta comigo. Conta comigo hoje. Conta comigo agora. Quais os homens. Quais os homens. Que estão prontos. A dar a sua vida. Segundo a ordem do seu general. Quais os homens e mulheres. Jovens. Que estão prontos para ouvir do seu Senhor. Existe uma guerra. E eu conto contigo. Eu conto contigo. Eu conto contigo. Existe uma vida. Existe duas. Existe três. Existe milhares de vidas. Que se você não acelerar o passo. Elas vão se perder. Elas vão se perder. Se você não apressar o passo. Elas vão se perder. Se você não se dispor. Elas vão se perder. E o teu Senhor. O nosso Senhor. Não tem prazer. Na morte do ímpio. O nosso Senhor. Não tem prazer. Na morte. Do ímpio. O nosso coração precisa estar pronto. Precisa estar pronto. A nossa vida. É como a vida de um viajante. Chapelão na cabeça. Mala pronta do lado. É a qualquer momento. O Senhor vai bradar no teu coração. E te dizer. Vai. Eles precisam. E com quem Jesus pode contar na terra. Se não com a sua igreja. E eu te digo. Se eu e você. Não nos colocar diante do Senhor. E dizer. Senhor conta comigo. Então o Senhor levantará outros. Então o Senhor levantará os pequenos. Então o Senhor buscará lá fora aqueles que nem querem vir. E fará deles. Grandes homens. Grandes mulheres. Grandes jovens. Grandes adolescentes. Montanhas de Deus. Lamparinas de Deus. Que ilumina. O Senhor pegará esses homens. E levantará eles. Na força do seu poder. Da sua glória. E fará grandes coisas. Porque a palavra do Senhor diz. Que quando os homens não quiserem. Deus fará com o seu próprio braço. A igreja precisa estar pronta. É tempo. As vidas estão indo. E nós fomos separados por Deus. Para nesses dias. Ser a resposta de oração de muita gente. Você pode ser a resposta de uma oração que foi feita há um ano atrás. Você pode ser a resposta de uma oração de alguém que fez a semana passada. Você amanhã pode ser a resposta da oração que alguém vai fazer essa noite. Pode ser que daqui a uns dias. Você estenda as suas mãos a uma pessoa. E ela diga. Eis aqui a resposta das minhas orações. Foi para isso. Para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isto que o Senhor nos chamou. Para sermos uma bênção na vida das pessoas. De várias maneiras. Orando. Ministrando. Socorrendo. Ajudando. De várias maneiras. Ser tu uma bênção. Amém? Pois bem. Vamos em frente. Eu quero confessar para vocês algo. Não estava nos meus planos falar isso. Mas eu sou submisso ao Senhor. Se Ele mandou falar. Bom. Em tudo Ele tem propósito. Pois bem. Em João capítulo 15. Tem alguns textos. Que é preciso ler com muito cuidado. Para não confundir obras com frutos. Eu quero te convidar. Para ler. João capítulo 15. Que é muito conhecido. Nós conhecemos. Há muito tempo. Esse texto tão maravilhoso. E aí eu quero. Pensar com você. Algumas palavras do Senhor. Em João capítulo 15. Versículo 1. Diz assim. Eu sou a videira. E meu pai é o lavrador. Toda vara em mim. Que não dá fruto. Tira. E limpa toda aquela que dá fruto. Para que dê mais fruto ainda. Veja. Jesus está dizendo o seguinte. Eu sou uma lavoura. E quem cuida de mim. É o meu pai. Eu não cuido de mim mesmo. O meu pai cuida desta lavoura. Que sou eu. Ele coloca aqui como figueira. Que sou eu. Tudo que vem até Jesus. É porque o Senhor o trouxe. Todos que vão até Jesus. É porque o Senhor levou. Entenda isso. O Senhor é uma figueira. O pai é o lavrador. É quem cuida dessa figueira. Jesus não se cuida a si mesmo. Ele diz. Olha. O meu pai cuida disso. É ele quem cuida de mim. É ele quem toma as decisões. E eu faço aquilo que ele manda. Veja bem. Vamos continuar. Agora nós vamos para o versículo 5. Ele diz. Eu sou a videira. De novo. Vós as varas. Quem está em mim. E eu nele. Esse dá muito fruto. Porque sem mim. Nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim. Será lançado fora. Como a vara. E secará. E os colhem. E lançará no fogo. E ardem. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim. E as minhas palavras estiverem em vós. Pedireis tudo o que quiserdes. E vos será feito. Veja bem. Quando nós falamos de obras. A gente não associa a questão da salvação. Mas quando Jesus fala de fruto. Ele associa o fruto da figueira. A sua salvação. Por que que Jesus amaldiçoou uma figueira? Porque não tinha fruto. Por que que Jesus. O dono da videira veio. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Não achou fruto nesta figueira. E disse o seguinte. Olha. É melhor arrancar. Está ocupando a terra em vão. Por que que ele queria. Ameaçou. Arrancar. Aquela figueira. Por que? Porque não tinha. Fruto. Não tinha fruto. O que nós lemos aqui. Todo aquele que estiver nele. E não der fruto. O pai vem. Tira. Coloca outro no lugar. E ele vai dizer. Depois de tirar. A tendência é secar. E depois ser queimado. A figura que Jesus está usando. É uma figura muito conhecida. É a figura. Da figueira. Que aqueles homens. Para quem ele está falando. Conhece muito bem. Então. Jesus está dizendo. Que. Se não houver fruto. Também não há salvação. Entende? Se não tem fruto. Não fica nele. Se não tem fruto. Não tem salvação. Porque para você ficar em Cristo. É preciso frutificar. Se não. O pai. Tira. Lança fora. Ou seja. A falta do fruto. Implica no teu processo de salvação. A falta do fruto. Prejudica o processo de salvação. Do cristão. Diante disso. A conclusão é que. Não pode ser obras. Você me diz assim. Mas. Quando eu ganho alguém para Cristo. Vamos eliminar outro ponto. Ninguém. Ganha uma pessoa para Cristo. É impossível. É impossível que um ser humano. Ganhe outro. Para Cristo. Quem ganha as pessoas. Para Cristo. É o Espírito Santo. Através de nós. Nós somos usados. Pelo Espírito Santo. Para ganhar as pessoas. Porque somos igreja de Deus. E é nós que vamos ser usados por Deus. Para ganhar as vidas. Então o trabalho de ganhar uma alma. Não é meu. Os méritos não são meus. A capacidade não é minha. Eu não tenho sabedoria. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho poder. Para convencer uma alma. O Espírito Santo de Deus. É quem convence. Mas o Espírito Santo de Deus. Vai usar quem? A igreja. Eu e você. Por isso é que a salvação. Não pode ser pelas obras. Porque se eu for um homem. Muito eloquente. Um grande conhecedor da ciência. Da religião. Da teologia. Do humanismo. Se eu for um homem. Um grande conhecedor. De. De seitas. Com uma grande capacidade de persuasão. Se eu for um homem. Com uma capacidade de persuasão. A ponto de. De convencer alguém de alguma coisa. E essa pessoa se converter ao Evangelho. Então eu convenci uma alma. É não. Essa alma. O Francisco se converteu. Porque eu fui lá. Falei. Porque eu sou. Porque eu sou. Os méritos são meus. Jesus fala. Não pode. De maneira nenhuma. Uma. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Esse trabalho. Usando. A minha vida. E a sua. Quando você vai até uma alma. Para evangelizar ela. É o Espírito Santo. Que coloca. Na tua boca. As palavras. É ele que te dá. O poder. Para que você guerrei. Contra os demônios. E vença. Tudo é ele que te dá. Por quê? Porque a glória é só dele. Você nunca vai chegar no céu. E dizer assim. Tem uma alma que eu ganhei. Não existe isso. Portanto. Os frutos. Que Jesus está falando aqui. Em João capítulo 15. Não pode ser. Esse tipo de obras. Porque a falta. Desse fruto. Implica. No processo. Salvífico. Desta figueira. Se você. Figueira. Não tiver frutos. Eu vou te tirar. Daí. Você figueira. Não tem fruto. A maldiçoada. Está. Seca. Morre. Você figueira. Já recebeu. Três visitas. Do seu dono. Não tem fruto. Vamos tirar. Vamos tirar. A terra. Está sendo ocupada. Em vão. Por isso. Esses frutos. Que Jesus. Está falando. Não pode ser. Esses. Os quais. Eu citei. Ganhar almas. Para Cristo. Investir o nosso dinheiro. Investir o nosso tempo. Por quê? Porque isso são. Obras. E não. Frutos. Evangelizar. Investir tempo. Dinheiro. Viajar. Missão. Tudo isso. É serviço. Dos salvos. Os salvos. Fazem isso. Mas isso são. Obras. E não. Frutos. Então. Você me pergunta. Então nos diga o que é fruto. Que frutos são esses? Vamos entender? Vamos entender do começo. São assuntos que nós já ouvimos. O nosso apóstolo. E os pastores que por aqui passam. Falar muito sobre isso. Veja bem. Quando Jesus Cristo nos salvou. Ou melhor. Quando Deus nos criou. Ele nos criou a imagem e a semelhança de Deus. O homem caiu. Pecou. Se perdeu. Veio Jesus. O segundo Adão. Quando a Bíblia fala de um convertido. Na perspectiva de Cristo. O que que ela diz? Eu preciso parecer com quem? Com quem? Eu preciso parecer com Jesus. A minha salvação e a sua. Ela se mostra. Na medida em que eu e você. Nos parecemos mais com Jesus. Para isso. Nós fomos. Para isso. Nós fomos. Chamados. Para isso. Nós fomos. Salvos. Para que nós possamos. Parecer. Com Jesus. O propósito da salvação. É o que Paulo diz. Sejam meus imitadores. Como eu sou. De Cristo. Sejam meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Eu vou te dar um texto. Aliás um não. Mais de um. Nós não vamos ler tudo. Porque. Seria muita coisa. Mas eu queria que você. Que você. Desse uma olhada em casa. Se for o caso. Quando você tiver um tempinho. Mas dê uma olhada. Em 1 Coríntios. Capítulo 11. Sejam meus imitadores. Como também eu sou de Cristo. Disse Paulo. Efésios. Capítulo 5. Sede pois imitadores de Deus. Como filhos amados. E andai em amor. Como Cristo também vos amou. Ou seja. Ser parecido com Cristo. Primeiro. Tessalonicenses. Capítulo 1. Aliás. Capítulo 6. Na verdade. Capítulo 1. Versículo 6. Ele diz. A vós. Vos tornaste imitadores. Nossos. E do Senhor. Tendo recebido a palavra. Em muitas tribulações. Tem mais aqui. Felipenses. Capítulo 2. É. Versículo 5. Tende em vós. Aquele sentimento. Começa no capítulo 5. Vai até o capítulo. Passa pelo 9. Ele diz. Tendem em vós. Os mesmos sentimentos. Que há também em Cristo Jesus. Tudo isso. São textos. Que nos mandam. Que nos ordenam. Parecer com Cristo Jesus. Entenda isso. Eu estou conduzindo você. E eu desejo. Que você consiga. Captar isso. Sem que eu tenha que pronunciar a palavra. Eu creio que você está entendendo. Fomos criados. Para parecer. Com Jesus. Fomos criados. Para. Para espalhar o bom cheiro de Cristo. Para isso. Fomos chamados. Quando o Senhor. O Pai do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Quando Ele olha para a igreja. O que o Senhor deseja ver. É uma multidão. De filhos. Todos parecendo com Jesus. Das suas atitudes. Na sua vida. Todos parecendo com Jesus. O máximo possível. Crescendo em graça. E em conhecimento. A luta. Que o Espírito Santo tem. Na nossa vida. É fazer com que. Eu e você. Nos tornemos. Mais parecidos. Com Jesus. A cada dia. O desejo de Deus. É que quando uma pessoa. Que não conhece a Deus. Se aproxima de nós. Quando ela entra. Num lugar como esse. O desejo de Deus. É que ela diga. Eu não sabia. Que Deus. Estava naquele lugar. Parece que. Dentro daquele lugar. Tem um monte. De Jesus. Espalhado naqueles bancos. Eles se parecem. Com Jesus. Eles se parecem. Com Jesus. No amar. No abraçar. No cumprimentar. No respeitar. Eles se parecem. Com Jesus. Nas ações. Nas palavras. Por isso. É que o apóstolo Paulo diz. Não adianta. Entrar um homem. Crédulo. No templo. E encontrar um monte. De gente. Falando em línguas. Ele não vai entender. Mas quando entrar um homem. Uma mulher. Por aquela porta. E encontrar Jesus. No pastor Francisco. Encontrar Jesus. No pastor Francisco. Encontrar Jesus. Nascida. Encontrar Jesus. No Leonel. Encontrar Jesus. No André. No Tiago. No Rubens. No Marcelo. No irmão. Na irmã. Quando ele encontrar Jesus. Eles falam assim. Eles dizem. Jesus está ali. Jesus está ali. Naquele lugar. Aquela gente. Lá aparece. Com esse tal de Jesus. Que ele diz. Que são boas. E a mesmo. Eu fui lá. E nunca esperei. Ganhar um abraço. Como aquele. Uma palavra. Como aquela. Uma ação. Uma atitude. Benevolente. Nada. Jesus está ali. Esse é o propósito. de Deus. Frutificar. O apóstolo Paulo. Ele nos ensina. Como. Frutificar. Em Efésios. Capítulo 4. Abre lá comigo. Por favor. Efésios. Capítulo 4. Efésios. Capítulo 4. A partir do versículo 21. Você vai descobrir. Como. Frutificar. Por que. Que eu estou dizendo isso a vocês. Eu quero que vocês entendam. Uma coisa. Meus queridos irmãos. A liderança desse ministério. Ela está fechada em algo. Ela está fechada. Em ensinar. Os irmãos. Como fazer. A liderança desse ministério. Chegou a esta conclusão. Nós não queremos. Nós não queremos. Nós queremos. Nós queremos. Para você. O que você tem que fazer. Nós queremos. Ensinar. Você a fazer. Por isso. Por isso. Não tenha dúvida. Pergunte. Quando você tiver uma dúvida. Pergunte. Tem pastores aqui. Homens e mulheres de Deus. Aqui nós temos o apóstolo. Nós temos o pastor Samuel. Pastor Rui. Pastor Francisco. Pastor Francisco. Pastores e pastoras. Diáconos e diaconistas. Todos homens e mulheres. Prontos para tirar a tua dúvida. Não fique com dúvida. Quer falar sobre um determinado assunto? Pastores que estão preparados. Tem o pastor Edivaldo. Todos. Preparados para te ouvir. Para te ajudar. E o apóstolo Paulo. Aqui em Efésios capítulo 4. Vai nos dar. Umas informações importantes. Como frutificar. Vamos lá. Capítulo 4. E versículo 21. De Efésios. Deixa eu correr aqui. Porque eu sei. Que o meu tempo. Não é muito. Eu já estou quase lá. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 21. Ele diz assim. Se é que tem desouvido. E nele fortes ensinados. Como está a verdade em Jesus. Primeiro. São quatro pontos. Primeiro. Se é. Que fortes. Que fortes. Instruído. E ensinado. Como está. A verdade. Em Cristo Jesus. Se você não for uma pessoa. Que buscou. O esclarecimento. Das escrituras. Para aprender. A sã doutrina. Para fugir. Do engano. Do inimigo. Você não. Frutifica. Porque o intuito do inimigo. É formar na nossa cabeça. Uma confusão. Uma polaridade. De extremidades. Terríveis. Que não permite. Que nós tenhamos. Uma posição. Centrada. Em algo. E se você está. Em cima do muro. Você está. Sem. Frutificar. Porque para frutificar. É preciso você ter uma posição. Formada. Sobre. Quem é Cristo. Para você. O que é a igreja. Para você. O que é o seu ministério. Qual é o propósito. Da cruz. Qual é o propósito. Da ressurreição. De Cristo. Você tem que ter isso. Firmado. Na sua mente. Crendo. 100% de certeza. Para não ser enganado. Ó. Fortes. Ensinado. Fortes. Instruídos. Em. Cristo Jesus. Que ele é a verdade. É o caminho. É a verdade. E a vida. Não se iluda. Você precisa ser. Ensinado. A. A entender. A compreender. A sã doutrina. O evangelho puro. Na sua plenitude. E você só consegue isso. Com uma vida de comunhão com Deus. De oração. De lágrimas. Não me venha com essa história. De dizer. Não. Deus não quer que eu ore. Se não quisesse. Não estava escrito. Deus quer que você peque. Não. Mas ele deixou claro. Eu não quero que você peque. Que negócio é esse de dizer. Que a igreja não tem que orar. Tem que orar e muito. Aliás. A decadência da igreja. É por falta de oração. Não é por falta do poder de Deus. Oração. Da maneira certa. Não adianta também jogar a pedra. Para cima. Como diz o nosso apóstolo. Ponto 2. Está no versículo 22. Ó. Que quanto. Ao trato passado. Vos despojeis do velho homem. Que se corrompem. Que se corrompe. Pelas concupiscências do engano. Isso aqui. É martelar. Várias vezes. O nosso pastor. Todo domingo. Quarta-feira. Quando ele ministra. Ele fala isso. Despojai-vos do velho homem. O velho homem. Não serve. O velho homem. Não presta para nada. Se não para pecar. E cometer pecado. E beber pecado. Como água. O velho homem. Que teve a sua alma contaminada. Pelo pecado. Não serve. Pode ser apóstolo. Pastor. Pode ser Nicodemus. Um príncipe da sinagoga. Tem que nascer de novo. Não tem outro jeito. O velho homem. Não serve. Para servir a Deus. A mente do velho homem. A mente do velho homem. Não serve. E muitos. Não frutificam. Exatamente. Por isso. Nunca se despojaram. Do homem velho. Colocaram uma capa nova. Colocaram um reboco novo. Mas o homem velho. Mas o homem velho continua lá. Dando as cartas. Mandando e comandando. Não serve. Despojai-vos dele. Joga fora. Não serve. Não importa qual o título. Não importa qual a posição. Não serve. E aquele que não serve para servir. Não serve. Despojai-vos do velho homem. Versículo 23. Ele diz. E vos renoveis. No espírito. Do vosso. Entendimento. Romanos capítulo 12. É isso mesmo. Rogo-vos, pois irmãos. Que eu vos apresentei a Deus. Como sacrifício. Vivo e santo. Agradável a Deus. Aí ele vai falar. Que é para ter a mente renovada. Um novo entendimento. Não vos conformeis com esse mundo. Mas transformai-vos. Pela renovação do vosso entendimento. Beleza. A nossa mentalidade. Precisa ser trocada. A mentalidade do homem velho. É o pecado. É a concupiscência. É a maldade. É a maldade. Esse homem novo. Que Cristo Jesus. Pelo seu espírito. Criou em mim. Em você. Ele tem a mente de Cristo. Ele pensa como Cristo pensa. Ele ama como Cristo ama. Ele fala como Cristo fala. Ele age como Cristo age em tudo. Porque é um homem novo. É um homem totalmente novo. Criado. Nascido de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Foi gerado um novo homem. Uma nova mulher. Um novo jovem. Um novo adolescente. Novo. Novo. Versículo 24. Para fechar. E vos revistais do novo homem. Que segundo Deus. É criado. Em verdadeira justiça e santidade. Vamos emendar os cinco aí. Pelo que deixar a mentira. E falar a verdade. Cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Isso aqui é. É algo tremendo. Não é? Precisamos ser. Revestidos. Do novo homem. Esse novo homem. É o homem que Deus. Vai levantar. Em poder. Para combater as trevas. Para pelo poder do Espírito Santo. Resgatar vidas. Eu creio. Que vocês estão entendendo. Frutificar. É aquilo. Que o Espírito Santo. Faz em mim e em você. Obras. É aquilo que o Espírito Santo. Faz. Através de mim. E de você. Entendeu? Frutificar. É frutificar. Frutificar a vida. Do Cristo vivo. Diante de Deus. Para quando o Senhor vier. Ver Jesus em nós. E dizer. Esta figueira frutificou. Vida de Deus em nós. Isso é fruto. Por isso. Não adianta ter obras. E obras. E obras. E não parecer com Jesus. Porque obras. E obras. E obras. Não são feitas. Só por cristãos. Frutificar. É a vida de Deus em nós. É a vida de Deus em nós. É a vida de Deus em nós. E aí eu te digo. Sabe porquê? Que a falta do fruto. Causou na figueira. A seca. Sabe porquê? Que Jesus disse. O dono da figueira disse. Se não tiver fruto. Eu tiro. Porque não viu Cristo. Não viu o seu filho. Então não frutificou. Quando você frutificar. De acordo com Efésios. Capítulo 4. Quando você frutificar. Aí Deus vai te levantar. Para fazer obras. Porque aí você entendeu. Cristo em mim. Esperança da glória. Cristo em mim. Tudo que eu pedi em oração. Ele me dá. Cristo em mim. Poder. Cristo em mim. Sabedoria. Cristo em mim. Discernimento. Cristo em mim. Dons. Cristo em mim. Capacidade. Cristo em mim. Coragem. Cristo em mim. Ousadia. Vida de Cristo em mim. Vida de Cristo em nós. Vida de Cristo na igreja. Aí tem uma igreja. Frutífera. Quando Deus olhar para você. E ver Jesus. Você frutificou. Quando Deus olhar para a igreja. E ver Jesus. A igreja. Frutificou. Isso é dar fruto. Isso é dar fruto. Quando o Senhor olhar para mim e para você. E ver Jesus. Ele vai dizer. Frutificou. Esse eu não tiro. Esse eu não tiro. Eu vou podar. Cortar as arestas. Eu vou tirar. Para que dê mais fruto ainda. Quanto mais você parecer com Jesus. Mais o coração de Deus se alegra. E mais Jesus te enche. De poder. De sabedoria. E de discernimento. Para que o reino de Deus avance. E as portas do inferno. Não prevaleça. Contra a igreja de Deus. Uma igreja frutífera. Uma igreja que cresce em graça. E em conhecimento. Uma igreja que busca. A face do seu Deus. Uma igreja que busca. Os mistérios. Da ciência. Em Cristo Jesus. Os segredos do Evangelho. Uma igreja que frutifica. É uma igreja que exala. O bom perfume de Cristo. Portanto. É um momento para a gente analisar. Eu tenho frutos. Ou tenho obras. Obras tem a ver com fé. Hebreus capítulo 11. Tiago vai dizer a mesma coisa. Obras tem a ver com fé. Fruto. Tem a ver com estar em Cristo. E implica. Na nossa questão salvífica. Não esqueça disso. A ameaça que veio. De tirar a figueira. A figueira. De queimar. De deixar sacar. É porque não havia frutos. E não porque não havia obras. Por isso. Se hoje. Você e eu. Nós fizermos uma análise fria. Da nossa condição de cristão. É bom. A gente analisar. Se nós temos. Fruto. Ou obras. Bom seria. Maravilhoso. Que nós tenhamos os dois. Porque esse é o propósito do Senhor. E se não tem. Dá para reverter o quadro. Buscando diante do Senhor. Amém. Fique de pé e vamos orar. Por favor. Eu queria direcionar essa oração. Exatamente nisso. Que o Senhor faça. De nós. Como igreja. Uma igreja. Frutífera. Para o louvor da glória do Seu nome. Amém. Senhor nosso Deus. E Pai eterno. Nós queremos. Ó Deus. Te agradecer. Por esta bondade. Estendida sobre a nossa vida. Por esse desejo maravilhoso. Do teu coração. Senhor. De nos transformar em pessoas. Parecida com Jesus. Teu Santo Filho. Por isso Senhor. Nesta noite. Nós estamos aqui. Porque queremos. Parecer com Jesus. A cada dia. Trabalha. O soberano Deus. Hoje. No nosso coração. De maneira. Para que nós. Que nós. Tenhamos um coração. Temente ao teu nome. De maneira. Que nós. Tenhamos. Senhor. Nojo do pecado. De maneira. Que nós. Possamos. Se afastar. Do pecado. Cada vez mais. E nos aproximar. De ti. Senhor. Trabalha no nosso coração. Para que ele esteja aberto. A cada dia. Para a tua verdade. Para que nós. Não sejamos. Em momento nenhum. Confundidos. Pelo inimigo. Mas que a luz do evangelho. Resplandeça. No nosso coração. Para que nós. Entendamos. Ó Senhor. O valor. Do sacrifício de Cristo. Para nos salvar. Meu Deus. Transforma-nos. Em uma figueira. Frutífera. Em uma igreja. Frutífera. Parecido. Com Jesus. E assim Senhor. Usa a nossa vida. Para que as obras. Do teu reino. Seja feita. Pela tua igreja. Assim como foi feita. Pelo teu santo filho. Jesus Cristo. Abençoa-nos. Nessa noite Senhor. Dá-nos uma boa volta. Para nossos lares. Guarda a nossa família. Guarda. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E glória a Deus. Graça e paz. Deus abençoe.